Oi gata garota, no vídeo de hoje eu vou dar dica pra vocês sobre os looks que devemos usar agora no carnaval 2019 Já passou lavagem, já passou os ensaios, os cortejos e agora o carnaval tá aqui ó, batendo na nossa porta E a galera indecida sem saber o que vai usar Se ligue, pra você gata garota que quer estar super antenada, na tendência e quer sair assim no carnaval, deslumbrante Os looks sereias estão super na moda, são as fantasias, aquelas camisas que são tão, 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 seixe Super tendência são os looks sereias, por exemplo, aquelas saias a la Carmen Miranda, cheio de babado, com abertura frontal Geralmente elas são longas, passam do joelho, com aqueles crópedes que são imitação de concha, ou que tapam só o seio Eles são super tendência Aí o que acontece? Você pode usar nas estampas que estão na moda, nas flores que estão na tendência do verão 2019 Mas também, se você quer ficar com característica de carnaval, meu amor, é só você encher de paipê e ficar, botar uma maquiagem arrasando E sair aí gata garota, super sereia, sensuale e aí distribuir bastante alegria nesse carnaval Pra você, gata garota, continuar no ritmo de carnaval, a segunda tendência são as flores E a que se destaca nesse verão é o girassol Aí você pode aproveitar a fazer vandanas, aproveitar a enfeitar chapéus, fazer os crópedes Ou então as próprias estampas de girassol, ficando super legais É tendência você vai ficar super antenada, vai ficar linda, vai ficar maravilhosa Aí você, minha amiga gata garota, tá perguntando assim Ixi, Rony, só falou um negócio de flor, coisa de sereia, mas eu não quero nada disso Você que é descolada, descontraída, despojada, maravilhosa, ousada e autêntica Meu amor, é só você ir optar pelos shorts e destroides, os shortinhos curtos, maravilhosos Só é também escolher um adequado pro tipo do seu corpo Meter suas costas do lado de fora E aí gata garota, quer ficar super legal, usa os tons claros, de jeans claros, de panos claros, de cores claras E se você quiser ficar na tendência é só usar os tons neon e aí fica maravilhosa Pode o que? Fazer a sintonia da roupa pra ficar suave porque é de dia, é sol e a gente chega no carnaval bem cedo E é o que a gente faz, pode usar os crópedes e pode também usar os tops que ficam super legais Só é você harmonizar, sair aí gata garota sensual e maravilhosa Quem disse que eu ia deixar de fora os gatos garotos? Meus amores, lindos, maravilhosos Fiquem ligados Se você é uma pessoa descontraída, é um garoto que gosta de chegar chamando a atenção A super tendência pra agora, carnaval, são as fantasias de super heróis Aí você pode tá utilizando o que você se identifica e ficar aí gato garoto super legal descontraído A segunda opção é pra você que gosta de estar descontraído também Mas não quer chamar a atenção, não quer ficar fantasiado É carnaval, mas eu não quero ficar fantasiado Então assim, você pode utilizar o short batedeira Que é uma febre aí, tá babado Mete uma camiseta e aí faz assim Se quer ficar na tendência, pega uma estampa da batedeira que é voltada pro neve Mete uma camisa neon, combinando com o short Mete um tenizinho, um rasteirinho Um que tá na moda agora para o verão são os pescadores Ficam super legais e aí você vai tá gato garoto, super fashion, antenado e descontraído E confortável nos dias de carnaval Uma dica maravilhosa pra você gato garoto Que gosta de estar confortável, legal, antenado Mas também não gosta de estar tão alavante Pode utilizar os shorts destroides de cores Porque o colorido está na moda para os garotos Assim, são as bermudas que ficam mais perto do joelho Que são destroides lascadinhos, desfiados De cores vibrantes ou cores do seu gosto Porque a cor não importa Na tendência está o lavanda, está o vermelho e os neões Mas você pode também utilizar a cor que você bem quiser entender Porque é carnaval, é tempo de alegria Mostrar a sua sintonia com a vida E aí você pode utilizar as camisas que são super tendências com listras verticais Aí meu amigo Lucas Focos fica mandando mensagem pra mim Querendo saber o que vestir E eu fico dizendo a ele Preste atenção nos vídeos Espero que vocês, gatos e garotos Se liguem, fiquem antenados Utilizem as dicas pra poder colocar aí no seu carnaval E sair distribuindo maior simpatia e alegria Carnaval é tempo de ser feliz, agradecer e reverenciar Com Nect Rony, programa de dicas de modas para você Ah, já ia esquecendo Se inscreve no meu canal do Youtube Me segue no meu Instagram E se inscreve também na minha página do Face Um beijo E se inscreve também na minha página do Facebook E se inscreve também na minha página do Facebook E se inscreve também na minha página do Facebook E se inscreve também na minha página do Facebook E se inscreve também na minha página do Facebook E se inscreve também na minha página do Facebook E se inscreve também na minha página do Facebook E se inscreve também na minha página do Facebook